Quando a gente pensa na corredora em si, em continência urinária e corredora, a resposta para dizer se toda corredora vai ter ou tem que ter, a resposta é não, principalmente se eu tenho uma preocupação de, na minha periodização, incluir exercícios que possam favorecer o assoalho pélvico. O grande problema é que, quando você está correndo, acontece o seguinte, o assoalho pélvico, você corre e empurra os órgãos para baixo por conta da pressão e do peso, e aí o assoalho pélvico é como se fosse um trampolim. Você faz a pressão, ele responde reflexamente, porque existem músculos que são involuntários. Então, você faz a pressão, ele contrai para não deixar, não haver um deslocamento e acontecer a perda de urina ou um prolapso, que é a queda dos órgãos, por exemplo. Então, eu estou correndo. Então, é essa a relação de coordenação. Eu corro, mando a pressão para baixo, o meu assoalho pélvico responde. É assim que acontece. Agora, a pressão daqui precisa estar congruente com a pressão daqui. Quando acontece um desequilíbrio dessas pressões, eu perco o xixi ou perco o cocô, na pior das hipóteses. E quando que essa pressão aqui, ela pode estar desalinhada? Quando eu tenho, por exemplo, desequilíbrio lombopélvico. Quando eu tenho fraqueza, além do assoalho pélvico, fraqueza abdominal. Quando a minha postura pélvica, ou ela é retrovertida, ou ela é antivertida. Quando eu tenho, por exemplo, músculos que fazem rotação de quadril, como o piriforme, o obturador externo, por exemplo, que são músculos importantes e que fazem parte da parede do assoalho pélvico, também estão enfraquecidos. Então, do ponto de vista cinérgico, todo mundo precisa estar equilibrado. Então, no momento em que eu não tenho essa preocupação, esse desequilíbrio muscular pode me fazer perder urina. Legenda Adriana Zanotto